Olá meus amigos, notícia rápida para vocês, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Hoje o WhatsApp está apresentando bastante instabilidade, às vezes o sistema cai, às vezes volta, às vezes você consegue mandar áudio, às vezes não consegue, o sistema está bem instável. Então se você tiver algum problema no dia de hoje, fica tranquilo, que com certeza isso aí deve se corrigir nas próximas horas. A gente não tem nenhuma informação ainda oficial do que pode estar acontecendo, eu acredito que pode ser às vezes atualização de servidor, pode ser melhorias que o WhatsApp está implementando. O WhatsApp é uma plataforma que vem se renovando, se construindo diariamente, sempre tem alguma coisa nova que às vezes não chega para o usuário final, às vezes você não vê ali na sua tela. Mas a equipe do WhatsApp está sempre trabalhando para tornar o aplicativo cada vez melhor, né galera? Até porque existem vários outros aplicativos também no mercado que vocês podem utilizar, tanto o iMessage quanto você pode utilizar. Cara, tem vários aplicativos de comunicação aí para vocês poderem estar usando. Tem até aquele que é azulzinho que eu esqueci, deixa eu pegar o nome aqui para poder lembrar para vocês. É o Telegram, exatamente, é o Telegram para você poder usar. Tem um outro também, pessoal, que está fazendo muito sucesso. Deixa eu abrir ele aqui, que é uma dica de aplicativo também bem legal aí para quem quer se comunicar que, cara, ele praticamente é igualzinho ao Signal. O Signal é um aplicativo que faz muito sucesso e eu vou deixar até o link do Signal aí na descrição para quem quiser dar uma conferida, acessar. Ele é um aplicativo que, cara, você não vai ter trabalho nenhum, você adiciona as pessoas igual ao WhatsApp pelo contato de telefone e aí você pode trocar a mensagem super tranquilo. E ele está bem estável, tá? Eu estou conversando com algumas pessoas através do próprio Signal aqui, porque o WhatsApp, como está tendo essas falhas aí, está bem ruim de poder mandar mensagem para outras pessoas. Mas é comum, isso aí deve melhorar nas próximas horas. Vamos acompanhar. Assim que sair alguma coisa, eu trago aqui no canal alguma notícia legal para vocês aí sobre o que pode ter acontecido, por que está dando essas falhas. Eu comento com vocês, beleza? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo aí com alguém que está tendo um problema no WhatsApp para a pessoa poder saber aí o que está acontecendo. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.